Olá pessoal, como vocês sabem, estamos no mês de outubro e no mês de outubro é comemorado o outubro rosa então fiz uma seleção aqui de quatro perfumes queridinhos e um hidratante que estão simbolizando esse outubro rosa mas o que é o outubro rosa? O outubro rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama a mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde além de lutar pelos direitos como o atendimento médico e o suporte emocional garantindo um tratamento de qualidade durante o mês diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam iniciativas como essas são fundamentais para a prevenção visto que nos estágios iniciais a doença é assintomática o câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de DNA causando uma multiplicação de células anormais que geram o cisto então mulherada vamos nos prevenir contra este câncer que aparece tão silencioso, tão assintomático e vamos fazer as mamografias a partir dos 40 anos elas são indicadas e agora vamos aos queridinhos que eu trouxe para representar este outubro desse sexo tão forte que é a mulher então eu trouxe aqui o Narciso Rodrigues For Hair esse vidro é rosa um rosinha claro é um perfume muito bom, muito poderoso um perfume que eu amo usar que tem uma projeção e uma duração imensas esse aqui eu saio de manhã para trabalhar com ele a noite quando eu volto eu ainda estou cheirosa sem precisar reaplicar Narciso Rodrigues For Hair o primeiro representante deste outubro rosa de 2021 o segundo vem de Nina Ritch Le Sorbetis de Nina essa maçã do amor linda, 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 linda que embalagem maravilhosa com esta dentada aqui esse é um perfume também bem impactante e resistente também com uma grande fixação e a projeção também é ótima o outro que eu trouxe foi da casa Versace o Versace Bright Cristal Absolue como vocês sabem nós temos o Versace Bright Cristal que tem a tampa branca e este aqui é o Bright Cristal Absolue que tem a tampa rosa também um perfume de grande fixação e projeção e para terminar o quarto representante deste outubro rosa que também é rosinha é da casa Moschino Moschino Pink Fresh Cultura esse já tem uma fixação menor que os outros três mas também é um perfume muito delicioso de usar e para não deixar de mostrar um hidratante que represente este outubro rosa eu trouxe da casa O Boticário este hidratante aqui que é o Nativa Spa Rosé é um body lotion é uma loção corporal só o nome já diz e a cor da embalagem rosa Nativa Spa Rosé também são muito boas esses hidratantes da linha Nativa Spa de O Boticário então pessoal essa é a minha homenagem a esse outubro rosa e trouxe aqui os meus quatro queridinhos e um hidratante para representar este mês de consciência feminina não vamos nos deixar ser pegas de surpresa vamos nos prevenir que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo bye bye tchau tchau tchau